Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós, põe na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença, faz minha cabeça Você o que? Pô, 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 Mike Zee, começando o primeiro round É diversão essa batalha, é diversão, parecendo até um play crowd Aperta o play, aperta o play O boné pra trás, a picadilha do Juninho, play Tá ligado que eu saio na Copitation Não é play, você trava igual o meu Playstation Aê, cê tá ligado, de você eu tenho dó Meu maior freguês era mais fácil da W.O. Como assim o seu maior freguês? E eu ganhei três, e nós batalhou seis Então eu acho que ninguém tá vencendo Mano, mas você apronta, porque começa a galera com dois versos Eu já vi que você é bom de conta, tá ligado? Ele rimou quatro, eu vou rimar quatro um versos também A diferença é dele, eu vou rimar bem Cê tá ligado, você é normal E o porquê você não rima legal Porque o maior punchline do round foi me comparar contra o Sorra total E a rima você abre pessoa Cê lembrou que tava seis a três E eu nem lembro da sua pessoa Cê tá ligado, meu mano, fazendo freestyle Eu não quero trazer deselegança Mas sinceramente, agora eu entendi a minha importância Ele falou que eu era freguês Depois ele falou que não liga pra minha pessoa A sua hipocrisia tá grande Ou cê tá fumando droga da boa Tá ligado? Mas da boa é a droga, não a rima Então o Mike Zensei tá ali Que hoje vai ter aula e o AJ te ensina Tá ligado, cê não ensina Porque cê dá bug, cê dá déficit E você tá fumando da ruim Com essa cara quadrada de Minecraft Bagulho é doido Você não é MC Bagulho é doido Você não é MC Minha cara é quadrada Mas você sabe que sua droga dá onda Engraçado, esse é o Mike Zensei Minha cara quadrada e a barriga redonda Ok, 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 ok A barriga redonda, isso não foi original E por isso no freestyle agora eu vou ser fatal Você tá ligado que eu vou ser fatal Melhor que ter a barba raspara Parecendo o Leôncio do pica-pau Eu não consigo entender bem Olha pra minha cara na padeira Ele tem a cara raspada também Rapaziada, tudo que o Mike Zensei disse aqui Foi hipocrisia Viu como não sobra nada Quando te tiram a pederastia Vamos com a barriga de Alde Ei, ei, rapidinho rasteira da forma que aconteceu Barulho pra você com vontade Barulho pra quem gostou das imãs de Mike Zensei É o AJ Vai matar Sai tu a zero, tudo que vai Volta Vai morrer, já acabou volta que vai voar rima Vai voar rima Vai voar rima Vai voar rima Se entrou na batalha, cê não tem pra onde correr Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Ser picotado não é melhor picotar Conta ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E também, vou, vou, vou Até ele caralho, até ele caralho E o Celeste caralho, o Celeste caralho Vou, 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 vou Sim, mas eu olho de outro ponto de vista Se ganhar de você é algo normal Pra mim nem sou uma comum, uma conquista Quem tá ligado, o triste motivo É que você vai perder pra mim de outra expectativa O Mikezinho era assim, 2016 Brinquedo, nós ainda vamos tirar com vida Ih, segurou na risada Tá ligado que eu vou te batendo nessa pinta Você sabe que agora você não é de rua Você tá ligado que você quer me gastar Fala que eu tenho uma barriga resonda Olha o físico do arrombado Parece um coguro, né, da maçã moromba Vai, rapaziada, prova que nem é Você viu, a nova projeitinho Mençã moromba, segue no Instagram O bagulho ali vai dar da hora Vai ter o Mike fazendo um zupino E um Big Mike na estira lá fora Big Mike é zica E você é um ruela Você quer me gastar Só que tá ligado Você não representa a favela Eu até falei, mano Que você tinha ido Pra mansão maromba Mas eu errei Você faz levantamento Na mansão giromba Caralho, eu falei Eu não sei qual que é a pinta Por isso que o Mike se complica Quando não tem rima Ele fala de pica É sempre assim É sempre assim Aí Mike Tenha paciência Sempre que cê tá perdendo Falar de pica Pelo jeito apertaram Seu botão de emergência Você tá ligado que vou fazer no freestyle Agora você sabe que agora eu não aplico Quer falar de saída de emergência Só saída de emergência, irmão Fica no furico Aí você tá ligado É meu mano Fazendo freestyle Eu sou MC É porque você parece uma balada E é lá que os caras querem fugir Caralho, rapaziada Eu não entendi nada Ele fala que o furico vai sair na emergência Ou mais que é diferente O furico dele é a entrada Você tá ligado bem, eu já Que eu tô te batendo E agora você tá de topo Só fala grossa Só fala bosta Eu acho que o furico tá na sua boca Você tá ligado, né? Meu mano fazendo fichada Não, não, não Atenção Olha o salve aí Olha o salve aí Sem puxar a brecha no bagulho, certo? Sem vai a MC Porque aqui é batalha da Leste Vocês tão falando aí Da hora Tem muita gente que tá na primeira vez Mas aqui não é bagunçado Sem puxar a vaga Sem puxar a brecha, tá ligado? Porque aqui é batalha de rima Vocês não podem meter esse louco aqui não, certo? Só esse salve Vamos pra votação Quem começa? Quem costurou pra você, meu irmão? Vamos pra votação Rápido e rasteiro Da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou Da cima de a jata Barulho pra cima de Marquezine Dois a zero, certo? É mais barulho pra na minha cozinha também, quebrado?